Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que a luz esteja boa, que não esteja refletindo muito nos meus óculos porque hoje eu vou fazer as receitas com óculos e eu espero que você esteja bem Bem-vindo ao canal Natália Garina e você está na Batedeira Voadora Pelo amor de Deus, cara Hoje nós vamos fazer uma receita bem simples de algo que nós gostamos, doce de leite Eu vi essa receita no canal da Lara Pietra Salão de Beleza Eu sempre gosto aqui de dar uns créditos, né? Porque é um certo, quando a gente vem em outro lugar a gente nem dá uns créditos aqui, tá bom? E assim, gente, eu achei muito engraçadinha a descrição do vídeo dela porque ela fala que é um doce de leite, de três ingredientes de leite em pó, né? Da avó Júlia Lá aí na descrição ela fala assim Ah, eu não sabia que esse vídeo ia ter tanta repercussão Teve mais de, acho que três milhões de visualizações e tudo mais E aí ela falou, nunca pensei que ia ter essa repercussão Eu só coloquei aqui da minha irmã relembrar da receita da avó Que por fim teve toda essa repercussão Mas não é pra ter milhões de visualizações que eu trouxe a receita não Até porque meu canal é pequeno É mais porque a gente gosta demais do doce de leite Muito, muito, muito Então eu resolvi trazer essa receita Porém, entretanto, todavia com tudo Na receita dela, ela utiliza um quilo de açúcar A minha mãe quando faz doce de leite em casa De leite mesmo, integral, sem semente em pó Ela também utiliza bastante açúcar Aí o pessoal põe bastante açúcar Porque ele fica em ponto de corte Eu queria chegar num doce de leite mais maciozinho Mais fofo Vamos ver se isso vai dar certo Então eu pensei Eu vou diminuir o açúcar Porque daí se eu diminuir o açúcar Ele vai ficar um pouquinho mais mole Vamos ver, né gente? Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Fica até o final do vídeo que você vai saber Então bora com os ingredientes 300 ml de leite ou água Eu vou usar leite Porque leite nunca é demais 400 gramas Ou 400 gramas? 400? Coloca aí no comentário Você que é professor de português De leite em pó Da sua preferência E aqui a receita original teria 1 kg de açúcar Eu vou utilizar 0,5 kg de açúcar E vamos ver como vai ficar a textura desse docinho Pega uma panela Coloca aí o leite em pó Como o leite em pó é legal, né? Como o leite em pó é uma coisa muito boa Muito maravilhosa Coloca o açúcar Outra maravilha da culinária E aí a gente vai misturar Gente, olha que coisa Mais saudável E depois a gente vai começar a colocar O leite aos poucos aqui Pra poder dissolver Se liga aí Tem que ficar uma... Essa consistência aqui mesmo Era assim mesmo que eu vi lá Bom, ficamos assim então Nessa consistência Agora nós vamos levar ao fogo Gente, antes de levar ao fogo Vamos já untar a forma, né? Você pega um tabuleiro Tem gente que chama de tabuleiro, né? Uma forma de adomínio assim Uma forma aí qualquer que você venha E aí a gente vai untar Já primeiro com manteiga Apareceu a marca Marca, marca, a marca E aí a gente vai untar com manteiga Margarina já Pra já ficar aqui prontinho Porque senão você leva lá no fogo E vai que ele vai endurecendo Você tem que já colocar aqui logo, né? Melhor a gente já deixar Nessa forma untada Você tem razão Levamos ao fogo então Agora é Ficar mexendo, mexendo Vou até gravar aqui o tempo Que eu vou demorar Para fazer essa façanha Deixa eu ver São oito e meia Oito e meia Vamos ver então Quanto tempo Vai demorar Pra ele chegar no ponto Vou fazendo os takes aí Pra vocês Vamos lá Pessoal Tô aqui mexendo Faz Meio braço Subiu porque Ele é pegajoso Ele é pesado Entendeu? E aí Eu não sei se vocês estão conseguindo Ver isso daí Mas ele tá totalmente Ó Desgrudado Da panela Então tá assim Uma coisa No meio Certo? Daqui a pouco eu vou desligar E eu vou colocar lá no meu Na minha forma Pra ver se ele vai dar um ponto Ah! Que ponto que ele vai dar no final Então fica até o final do vídeo Já aproveita E dá o seu like Nesse vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E faça aí nos comentários Escreva aí nos comentários Se você vai tentar fazer Se você já fez Ou se você já fez Aquele de leite mesmo De leite integral Já fiz bastante de leite integral Gente Por falar nisso Eu tô aqui A meia hora Tá? Se fosse de leite integral Demora aí umas duas horas Mexendo hein Então Pelo menos esse daqui No quesito de chegar No ponto mais rápido Ele ganhou Vamos ver no sabor Aguenta aí Prontinho pessoal Nossa Ele é denso Ele é pesado E ele gruda nessa panela Ele desgruda Mas ele fica na panela É uma viagem isso né Mas eu quero dizer assim Que ele parece que Meu Deus do céu Ele é pesado Você não concorda como que ele é Ele quer ficar nos lugares Ele quer ficar na colher Ele quer ficar na espátula Ele quer ficar na panela Gente Deu ruim Oh Não sei Não foi igual o dela Ah gente Eu acho que vai dar certo E como não dá certo né Não tem como não dá certo Mudei um pouco a receita O meu ficou muito puxa puxa Muito puxa puxa Olha só Que interessante Você quer um Alguma coisa de doze de leite Que você consiga moldar Como se fosse Basta americana Olha aqui Oi aqui Oi aqui mano É por isso que eu não conseguia De jeito nenhum Tirar a panela Gente Com certeza É porque eu pus menos açúcar Com certeza Certeza Não tem de nada nessa vida Não vai sair nunca mais Dessa forma Olha aqui Mano Mas eu vou deixar ele esfriar E depois eu vou comer Porque ele é doze de leite Ele só ficou com a textura Muito puxa puxa Se não arrancar Nenhuma das minhas Restaurações Os meus dentes Ou a minha contenção Tá tudo bem Né Então a gente volta daqui a pouco Pra ver como ficou Muito bem pessoal Vocês viram então aí Como ficou Ela ficou na verdade Gente Uma balinha Uma balinha top Mas assim Ficou muito gostosa A gente cortando aqui Eu já comi várias delas Eu acho que se eu tivesse colocado mais açúcar Ela ia ficar mais fácil de cortar Porque como ela tá uma balinha Bem puxa puxa Ó Eu vou morder uma Ó Ela ficou com essa textura De bala puxa puxa Mas não gruda tanto no dentro Ficou gostosa Só que a gente fica mastigando Porque ela ficou com uma textura puxa Mas pode ver que ela nem puxa Não faz aquele puxado assim Então Se tivesse mais açúcar Ela ia ficar talvez mais durinha É um pouquinho difícil de cortar Porque ela oferece bastante resistência ali Quando você tá cortando na faca E mais assim Deu umas balas gostosas Umas balas Umas balas de leite bem gostosas Tá bom? Então é isso pessoal Deixa aí nos comentários O que você acha que rola Que você acha que eu deveria ter feito Com um rilo de açúcar mesmo Pra ver a textura certa Da receita original Ou É legal a gente fazer esses experimentos Pra ver como é que dá Pelo menos eu experimento aqui E já mostro pra vocês Como seria E você não precisa Você escolhe aí na sua casa Qual seria a melhor Pra você Então tá bom Então gente Fiquem com Deus Até a próxima Até o próximo vídeo Seja de batedeira voadora Ou seja de outro assunto Que eu trouxer aqui pro canal Se você ainda não é inscrito Eu te peço que você Se inscreva no canal Dê um like nesse vídeo Interaja com a gente Que ajuda o canal a crescer Combinado? Então fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau